Música Quatro quilos de marisco, quatro cebolas, quatro tomates, três pimentões, um maço de cheiro verde e cebolinha, três colheres de azeite, quatro caldo de carne, uma cabeça de alho e molho de coentro com azeite. Um litro de caldo de peixe já temperado a gosto com alho e cheiro verde. Um litro de molho de tomate também temperado a gosto com sal, alho e azeite. Primeiro lave bem todos os mariscos para tirar as sujeiras. Coloque numa panela sem água e deixe ferver, pois o marisco solta sua água própria. Quando cozinhar apague o fogo. Num tacho de ferro comece colocando o azeite, o alho e o molho de coentro. Deixe fritar bem e coloque a cebola. Deixe fritar mais um pouco. Coloque então todos os mariscos no tacho. Adicione o pimentão picado, o tomate e o cheiro verde. Coloque então um litro de caldo de peixe e um litro de caldo de tomate. Mexa tudo muito bem para misturar e deixe ferver. Por último, coloque os tabletes de caldo de carne e deixe ferver por mais 10 minutos. E a gente está pronto para servir. Servir com torradas ou pão 5-1. Música 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 Música